Gente, o Sobral na Mídia faz um apelo para você que tem bom coração. É uma campanha solidária. A família procurou a nossa equipe do Sobral na Mídia para fazer essa divulgação. É que estamos aqui para pedir ajuda de vocês para o senhor Francisco, um querido eletricista que trabalhava no Beco do Cotovelo aqui na cidade de Sobral. Hoje ele está cometido com câncer. O senhor Francisco está precisando de fraldas, leite, pomadas para assadura, produtos higiênicos ou outro tipo de ajuda que vocês possam oferecer. Em especial, ele está necessitando urgentemente de uma cama hospitalar. Se você tem bom coração e queira ajudar esse cidadão sobralense, atualmente morando no Residencial Caissara, a família não tem condição financeiras para comprar alimentação, para comprar material higiênico. Realmente é uma situação muito difícil. Então, nós que fazemos aqui o Sobral na Mídia, pedimos às pessoas de bom coração que ajude o senhor Francisco. O telefone para contato é o 992-43-3899, repetindo, 992-43-3899. Você também pode contribuir através do PIX. A chave é 000-130-76302, repetindo a chave PIX. Gente, vamos ajudar o senhor Francisco? Ele está necessitando, ele está precisando. Ele mora no Residencial Caissara e está acometido com CA e está nessa situação. Se você está assistindo esse vídeo e gostaria de ajudar, mais uma vez, está aí o telefone de contato 992-43-3899. É a campanha solidária que a família está realizando. Acesse sobralnamídia.com.br. O compromisso com a verdade.